Bom dia a todos, meu nome é Josney, eu sou professor do Departamento de Matemática da UFSCar e minha área de pesquisa é álgebra comutativa. O meu projeto de pesquisa recente trata singularidades em característica positiva. As singularidades, uma forma de você vê-las, é como se você tivesse um sistema qualquer, seja esse sistema de ondas no oceano, ou um cardume de peixe, ou qualquer sistema que você pode pensar, uma singularidade é um ponto nesse sistema que o comportamento local não pode ser descrito a partir de propriedades do ponto em si. O meu interesse principal em singularidades é em característica positiva. Característica positiva pode ser vista, por exemplo, nos números de um relógio, por exemplo. No relógio, quando você começa a adicionar números, chega um momento em que você volta ao momento inicial. Por exemplo, quando você está na hora 11, você adiciona uma hora, você volta ao zero. O que não acontece, por exemplo, nos números inteiros. Esse tipo de mundo de característica positiva tem muitas aplicações em consciência da computação, ou criptografia, esse tipo de coisas que você tem uma quantidade finita a ser medida. O meu projeto de estudo, essencialmente, é eliminar esse tipo de singularidade, esses pontos, em mundos de característica positiva. Esse projeto, que é financiado pela FAPESP por meio de um programa de jovens pesquisadores, ele conta com a participação de pesquisadores internacionais, bem como os alunos de pós-graduação, e também interação com os grupos existentes aqui em São Carlos. Vale enfatizar que São Carlos é um lugar muito interessante para se fazer isso, por ter um grupo muito conceituado nessa área, que é a teoria de singularidades. Porém, essas singularidades em característica positiva é algo novo, e o meu projeto se propõe a desenvolver esse grupo. Então, esse projeto, como eu falei anteriormente, ele visa uma internacionalização, trazer esses pesquisadores que são conceituados na área, que têm pesquisa consolidada, e interagir com os grupos existentes aqui em São Carlos de teoria de singularidades. As aplicações disso, é claro, muitas das aplicações da matemática estão dentro de matemática, porém, como eu mencionei anteriormente, tem aplicações em todas as áreas de ciência e tecnologia, porque característica positiva, como eu falei, é uma coisa muito importante, e esse tipo de problemas, eles ajudam, por exemplo, a criar códigos melhores, vários problemas dentro de ciência e de computação, eles dependem desse tipo de resolução de problemas. Legenda Adriana Zanotto